Eu vi você mexendo no cabelo e dando um sorriso Da tela do meu celular, quase perco o juízo Paralisado, fiquei apaixonado Eu, eu dei logo o jeito de stalkear, mandei joinha Comprei os seguidores pra impressionar, blogueirinha Eu, moleque do morro, ela famosinha E daí eu vou te trazer pra mim Ô famosinha, vem curtir meu coração Ô famosinha, dá like aí que eu tô gama, dá um Eu não quero nada seu, você pode crer Eu só quero você Ô famosinha, vem curtir meu coração Ô famosinha, dá like aí que eu tô gama, dá um Não quero nada seu, você pode crer Eu só quero você Você pode crer Eu só quero você Você pode crer Eu só quero você Eu só quero você Eu só quero você Eu só quero você Eu só quero você